Mulheres pescadoras de TAPES descobriram no artesanato um jeito de ampliar a renda. Elas estão aproveitando as redes de pesca que seriam descartadas na natureza, fazendo esponjas, almofadas e outras peças, depois que aprenderam a técnica com a EMATER. Das mãos habilidosas de quem cresceu e se mantém trabalhando na pesca, estão saindo peças lindas e utilitárias feitas com panos de rede como esse, que seriam descartados porque estão estragados. O principal objetivo é retirar essas redes do meio ambiente, que elas eram descartadas ou no lixo doméstico ou elas ficavam jogadas num canto, e ao mesmo tempo promover a conscientização ambiental e gerar uma renda extra para as famílias com a venda dos produtos. Foi um projeto que começou bem pequeno e deu muito certo. O projeto decolou mesmo e eu me sinto muito feliz por elas terem se apoderado dessa ideia e terem tantas outras ideias novas a partir da matéria-prima que a gente tem aqui na comunidade disponível. A iniciativa, chamada de projeto Mãos à Obra, iniciou em agosto de 2022 e foi proposta pela EMATER, em parceria com a colônia de pescadores Z43 de TAPES. A EMATER sempre fez com a gente as oficinas, oficinas do sabão, do detergente, da maciante, então a gente sempre, sempre teve as oficinas. Só que a Fran queria uma oportunidade de juntar mais vezes a mulherada. E aí então ela teve a ideia da esponja, e aí no começo a gente começou a se juntar de 15 em 15 dias e depois teve uma época que as esponjas estavam vendendo tanto que a gente teve que se reunir toda semana para fazer esponja e a mulherada teve que fazer esponja em casa e bombou, né? Foi assim que as mulheres pescadoras começaram a fazer esponjas para higiene e limpeza, almofadas, travesseiros, chaveiros e outras tantas peças lindas e úteis. A gente começou com a espondinha rústica para lavar a louça. Elas tiveram a ideia de fazer o crochêzinho na volta para ficar não só mais bonitinha, como mais macia, mais fácil de usar. Elas criaram a esponja de costa que é grande e comprida e aí serve para lavar as costas, que é sucesso em vendas. Tanto que a gente tem só uma. É muito macio, parece que fica duro, mas não é super fofinho, ó. E dura muito tempo também, né? Para fazer os artesanatos, as redes são higienizadas e colocadas em um rolo, de onde cada pescadora vai tirando o que precisa para montar as peças. Eu me sinto muito feliz por elas terem se apoderado dessa ideia, né? E terem tantas outras ideias novas a partir da matéria-prima que a gente tem aqui na comunidade disponível, né? Então eu me sinto extremamente feliz. As peças fizeram tanto sucesso, o que fez com que a venda não ficasse concentrada só nas pescadoras. As vendas a Fran distribuiu em vários pontos da cidade, várias lojas, mercado público e também através do nosso grupo no Instagram e no Facebook. E aí também várias pescadoras têm as esponjinhas, têm os nossos produtos em casa. E aí cada vez que vão na casa comprar peixe, elas já oferecem os nossos produtos. O projeto, que teve o nome escolhido pelas artesãs pescadoras, também está promovendo o empoderamento feminino. Eu me sinto privilegiada, porque desde que eu assumi a colônia, até então era só eu no meio de muitos homens, porque a diretoria aqui da colônia são só homens. E quando a mulherada começou a vir, eu esperava pela terça-feira, que era sempre nas terças. Eu senti que elas se sentiram mais empoderadas. Elas viram que elas não são vistas só como as mulheres dos pescadores, que elas também fazem parte de uma comunidade, que elas também fazem parte da atividade pesqueira, mesmo não indo para a lagoa pegar o peixe e trazer, elas sentiram que elas têm voz e vez no mundo da pesca. Viviane é da terceira geração na pesca, e assim como outras mulheres que fazem parte do grupo, elas conciliam a lida pesqueira com o artesanato. E até as filhas já estão fazendo arte com as esponjas. É uma lida muito sofrida, né? Mas é uma coisa que eu gosto de fazer, já vende berço, né? Eu não imagino um dia sem a pesca. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço.